É que é sal, olha as comas passando mal, que legal Hoje tem já só nenhum canal, tá nevando um fortal, chá resgado em Manaus Leva pela sombra, quem tá andando com Deus nunca se assombra Eu só me tomo na esquina, corto na bomba Feijosinho, titãzinho, vai cortando a onda Nunca vi mais grande rei, quadrada na beca de veludo Me não sabia, eu quero todo mundo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento é o passo, o elemento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viatura Conta a sorte é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida dura